Tinto, branco, rosê ou espumante, não importa a ocasião, vinho é bem-vindo em qualquer momento. E para mostrar ao mundo que além de cachaça também temos vinho do bom, seis vinícolas nacionais estão aproveitando as Olimpíadas para oferecer o que o Brasil tem de melhor na área. E olha que teve aprovação até de argentino. Eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande a ser explorado, um caminho muito bem feito até agora, principalmente com espumante, mas que não deixa de sechar também na parte de vinhos tranquilos, como podem ser os vinhos tintos e os brancos também que estão fazendo um excelente trabalho em determinadas regiões aqui do Brasil. O Brasil é o quinto maior produtor de vinhos do Hemisfério Sul. Além do mercado interno, o vinho brasileiro é exportado para mais de 30 países. No ano passado, o faturamento do setor chegou a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse primeiro semestre a gente teve um aumento de 26% no volume de exportações comparado ao primeiro semestre do ano passado. Então isso já é um dado que mostra que as Olimpíadas, esse movimento do Brasil no mercado internacional, faz com que a gente leve e o vinho vá de carona com esse posicionamento. Um dos destaques da produção nacional é o espumante, que no ano passado teve crescimento de 11,6% no volume de vendas. Esse aqui, por exemplo, é o espumante oficial dos Jogos Olímpicos. E claro, eu vou provar um pouquinho. Saúde? Agora está um susto do bralhinho intenso. E é bom. A gente produz vinhos de excelência, a gente está em pleno crescimento, de investimento, cada vez exportando mais. eftermão um trucu allt estrutura do bralhinho inteiro.